Oi gente, meu nome é Priscila, sou pediatra e vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre esse momento que a gente tá vivendo, sobre as dúvidas do coronavírus e as crianças. A gente vê várias notícias porque é tudo muito novo e a gente tá descobrindo como essa doença comporta aos poucos pelos relatos dos outros países que já tiveram a doença antes de nós. Então, se o coronavírus pega em crianças, se criança é grupo de risco ou não, então fala o que que tem mostrado os relatos dos outros países pra gente. Então, as crianças pegam o coronavírus sim, os estudos mostram que elas pegam na mesma proporção que os adultos. Então, ela é tão transmissível pras crianças quanto pros adultos, só que o que parece é que é uma doença menos grave em crianças. Os estudos mostram que ele tem predileção pelas vias aéreas superiores nas crianças, ou seja, comete mais nariz e garganta e menos pneumonia. Tem várias teorias pra isso. Tem a questão de que talvez as crianças tenham mais receptores nas vias aéreas superiores pro coronavírus do que na via aérea inferior. Ou talvez o sistema imune delas esteja mais preparado pra infecções virais, por eles terem várias infecções virais durante o ano. Mas, pelo que tem os relatos, realmente a doença é menos grave em crianças, tem bem menos quantidade de crianças que ficaram graves e poucos óbitos. Os óbitos que tiveram eram crianças que tinham comorbidades ou em crianças que eram mais próximas da faixa etária da adolescência. Então, é importante a gente saber que as crianças pegam sim. E o principal, que a maioria delas vão ter sintomas leves ou vão ser assintomáticas. E essa que é a questão, porque elas são fonte de transmissão. Por isso que as aulas foram suspensas, por isso que elas têm que ficar em casa e tomar todas as medidas de cuidado para não se contaminar. Porque elas são um meio propagador do vírus. Podem transmitir pros seus familiares, pras pessoas que são do grupo de risco. Então, a premissa maior agora é ficar todo mundo em casa, evitar aglomeração, evitar sair de casa sem necessidade. Se for sair de casa, usar máscara, sempre lavar a mão para manusear alimentos, se alimentar, nunca botar a mão na boca, nariz, olhos e ouvidos quando estiver fora de casa. E tomar todas as medidas para evitar a contaminação. E tomar todas as medidas para evitar a contaminação.